Esta ação apura o pagamento de propina em contratos de construção de dois navios-sondas da Petrobras. Os investigadores afirmam que Eduardo Cunha usou sua influência enquanto era presidente da Câmara dos Deputados para receber 5 milhões de reais em propina e que os pagamentos foram feitos em setembro de 2011 e 2014. A propina, segundo o MPF, foi paga pelo operador Júlio Camargo, que fez acordo de delação premiada. De acordo com o Ministério Público, para cobrar esses repasses irregulares, Cunha pediu em julho de 2011 que a ex-deputada federal pelo MDB do Rio, Solange Almeida, entrasse com dois requerimentos na Câmara solicitando informações dos contratos de navios-sondas para pressionar o pagamento de propina. Nas alegações finais apresentadas ontem, no fim da noite, os procuradores pediram a condenação do ex-deputado Eduardo Cunha pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, além do pagamento de multa de 5 milhões de reais com juros e corrigidos. Quando foi interrogado em outubro do ano passado, Eduardo Cunha negou as acusações. O Ministério Público Federal quer que a ex-deputada Solange Almeida seja condenada pelo crime de corrupção passiva. Solange também foi interrogada no ano passado, mas preferiu ficar em silêncio. As alegações finais são uma das últimas etapas do processo. Agora, as defesas de Eduardo Cunha e Solange Almeida devem apresentar também suas alegações finais. Só depois é que a justiça dará a sentença, mas isso não tem prazo para ocorrer. Eduardo Cunha está preso desde outubro de 2016. Na Lava Jato de Curitiba, Cunha já foi condenado em segunda instância pelo TRF-4 em Porto Alegre, em novembro de 2017, há 14 anos e 6 meses, por receber propina em contratos de exploração de petróleo na África.